Bem-vindos ao Quiz da Giz. Você está preparado? Quantas você consegue acertar, hein? Depois deixa nos comentários para a Giz. Vamos lá? Questão número 1. Um quadrilátero possui letra A, 3 vértices? Letra B, 4 vértices? Letra C, 5 vértices? Ou letra D, 6 vértices? Qual é a sua resposta? E a resposta correta é a letra B, 4 vértices. E aí, você acertou? Se você acertou, deixa nos comentários aí para a Giz. E vamos para a questão número 2. O polígono que possui a mesma quantidade de lados, vértices, ângulos e diagonais é o... Letra A, triângulo? Letra B, quadrado? Letra C, pentágono? Ou letra D, hexágono? Qual é a sua resposta? E a resposta correta é a letra C. O polígono que possui a mesma quantidade de lados, vértices, ângulos e diagonais é o pentágono. A soma dos ângulos internos de um triângulo é... Letra A, 150 graus? Letra B, 180 graus? Letra C, 360 graus? Ou letra D, 380 graus? Qual é a sua resposta? E a resposta correta é a letra B, 180 graus. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? E a resposta correta é a letra C. É o octógono, aquele polígono que tem oito lados. E por último, questão número 5. O triângulo que tem todos os lados iguais é... Letra A, equilátero? Letra B, escaleno? Letra C, isósceles? Ou letra D, retângulo? Qual é a sua resposta? E a resposta correta é... Equilátero. É o triângulo que tem todos os lados iguais. E aí, quantas questões você acertou nesse quiz? Deixa aí nos comentários para a Giz. E se você gostou, já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal. E eu vejo você no próximo quiz.